Olá, muito boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Abre em Foco. Na edição de hoje, nós vamos ver. Nós fomos ao Centro de Pesquisas da Corteva para conferir as principais ações para diminuir os danos da cigarrinha. As plataformas para milho, green system, da John Deere, que podem garantir os melhores resultados para a safra. Pesquisas da Embrapa mostram como promover sustentabilidade na cultura da soja. Eu converso com Felipe Soares, Supervisor de Eventos da John Deere, em pauta à importância da AgriShow para a expansão de mercado, uso de tecnologias e máquinas agrícolas. Tem mais a previsão do tempo em cada região e as últimas notícias do agronegócio brasileiro. O Agro em Foco começa agora. Agro em Foco A cigarrinha cada vez mais ameaça as lavouras de milho. Por isso, é preciso combatê-la de forma constante. O Agro em Foco esteve no Centro de Pesquisas da Corteva para mostrar as principais ações para diminuir os danos da cigarrinha. Ela é bem pequenininha, mas o estrago pode ser grande na lavoura. Estamos falando da cigarrinha do milho, um inseto que tem afetado as lavouras há anos. Elas transmitem um enfesamento pálido e vermelho, além do vírus da risca. Essas doenças podem reduzir significativamente a produtividade do milho e afetar a qualidade do grão. O cenário atual se torna ainda mais preocupante com o surgimento do milho voluntário. O principal fator que a Corteva acredita que o problema vem sendo ancorado é a questão do milho voluntário no meio da soja. E por que isso acontece? Em função do milho tolerante a herbicida, o que levou à permanência desse milho voluntário, aumentando gradativamente. E o milho voluntário é onde a cigarrinha consegue se multiplicar e também onde os patórios conseguem se multiplicar, fazendo a chamada ponte verde. A ponte verde seria um indício de alerta para os produtores, pois favorece que a praga esteja presente na lavoura. Nesse momento de entre safra, é preciso agir rápido para evitar que a infestação se espalhe e cause prejuízos, já que o principal diferencial da cigarrinha em relação a outras pragas é que ela tem um ciclo de vida curto que se reproduz rapidamente. Estudos apontam que a principal causa da proliferação da cigarrinha, praga que atinge praticamente toda a área de cultivo de milho do país e até mesmo de países vizinhos, é o milho tiguera. E o sucesso no combate à cigarrinha depende de ações coletivas e de longo prazo, pra que a população do inseto vetor diminua e reduza a fonte dos patógenos relacionados ao complexo dos enfesamentos. Josemar Foreste, líder de pesquisa em proteção de cultivo da Corteva, lista pelo menos cinco ações que podem diminuir os prejuízos. É redução da janela de plantio, então uma janela de plantio de abertura vai ter migração dos insetos para aquela pequena área sendo plantada e também uma janela de plantio muito longa vai ocorrer a migração dos insetos do primeiro plantio para o plantio subsequente. A segunda delas é o tratamento de semente, a terceira é a questão do controle da cigarrinha da germinação até o milho atingido a esfolha, a quarta é a questão da escolha do híbrido, do germoplasma, e a última, na verdade, que eu considero sendo a primeira, que é a questão da eliminação de milho voluntário, não só na soja, mas na área de feijão, área de algodão, que é onde a cigarrinha se multiplica e também multiplica os patógenos. Outra ferramenta para o controle da cigarrinha de forma sustentável é a aplicação de biológicos, mas os produtores devem se atentar às questões de compatibilidade. Afinal, existem muitos produtos, sejam eles inseticidas, herbicidas ou fungicidas, que são incompatíveis com alguns biológicos. Dentro das pesquisas da Corteva, já existem vários projetos em andamento que devem ajudar o produtor a superar o problema da cigarrinha do milho. Esses projetos incluem a seleção e desenvolvimento de sementes de milho resistentes ao enfesamento pálido, além da criação de soluções biológicas para o controle da praga. A empresa também está investindo em tecnologias para auxiliar no monitoramento para prevenir a infestação. A Corteva não tem medido esforço nessa área de enfesamento. Hoje é a área mais crítica que tem para a empresa, e é onde ela está botando mais recurso, pesquisa e foco para tentar realmente mitigar esse problema. Depois de subirem pouco mais de 10% em 2022, os preços ao produtor rural iniciaram em 2023 em queda. De acordo com pesquisas do CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc e USP, no primeiro trimestre de 2023, o IPPA acumulou queda nominal de 8% frente ao mesmo período de 2022. Em relação ao último trimestre de 2022, a baixa foi de 4%. No momento da colheita, o produtor precisa ter acesso a toda a tecnologia disponível para obter os melhores resultados para a sua safra. O repórter Mozart Ornelas esteve em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, e mostra como as plataformas para milho Green System da John Deere podem proporcionar alta produtividade com menor custo operacional. Vamos ver. Em boa parte do Brasil, em breve se inicia a colheita do milho. Essa é uma das etapas finais da produção. Por isso, as empresas estão cada vez mais atentas ao perfil dos produtores. Na John Deere, por exemplo, o portfólio está mais completo, principalmente com a chegada dos produtos Green System. As três diferentes versões disponíveis da plataforma Green System se adequam perfeitamente às características da propriedade rural e conseguem atender às mais diversas necessidades do produtor na colheita do milho. Nós temos as plataformas do modelo Standard, que tem a chapa de espigadora hidráulica. Também temos o modelo Deluxe, com a chapa de espigadora hidráulica mais o sensor de altura. E nós temos também o modelo Premium, que além da chapa de espigadora hidráulica e o sensor de altura, tem o AutoTrack Roll Sense, que é uma das grandes novidades que a John Deere oferece também nas plataformas da John Deere conferiu de perto os novos modelos. Marcos Cassol, gerente da marca, contou ainda que uma parceria permitiu desenvolver uma fábrica moderna que foi instalada no interior de São Paulo. O objetivo para desenvolver novos produtos é estar conectada aos desejos do produtor rural. E a palavra-chave tem sido versatilidade. Nós temos uma série de novidades. Talvez a principal dela seja justamente a versatilidade e também a facilidade que o operador da máquina vai ter em fazer as interfaces com a própria máquina. Ou seja, eu diria que é uma plataforma plug and play. Independente do modelo que o produtor escolher, ele vai ter a facilidade de poder fazer a conexão rapidamente com a máquina. Ou seja, todas as informações capturadas através dos nossos sensores já podem ser conectadas diretamente com a máquina e também já enviando diretamente para o centro de soluções conectadas. Obviamente, se o cliente estiver conectado junto a um dos nossos concessionários. Com as novas plataformas, o produtor fica 100% conectado com as tecnologias das colheitadeiras da John Deere, independente do modelo. Além de garantir maior precisão e alta tecnologia, o produtor conta com todo o suporte da rede de concessionários da empresa. Nós temos, então, tamanhos de 8 até 23 linhas, certo? E espaçamentos que variam de 45, 50 e 60 centímetros, obviamente de acordo com a necessidade do cliente e também de acordo com a região a qual o cliente está inserido. A marca vive um momento histórico, com o lançamento de diversos produtos. Foram lançados o tanque de inoculantes, com modelos para todas as plantadeiras 2100 e as de modelo DB. Foi lançado também o distribuidor de nutrientes 1106 e os pulverizadores montados, com foco na pecuária. O que a gente vem trabalhando ao longo desses últimos anos é de que, além de produzir ferro, agora nós estamos focando muito mais em tecnologia. Ou seja, os ferros inteligentes. A máquina, ela é uma commodity. Entretanto, a tecnologia é o que vai diferenciar as marcas do mercado. As últimas chuvas foram benéficas para a manutenção da água disponível no solo, garantindo um bom desenvolvimento das lavouras no centro-oeste. Agora, a imagem de satélite mostra a pouca presença de nebulosidade. A chuva tem se tornado cada vez mais irregular nesses últimos dias, mas até por conta dessa presença da umidade no solo não tem sido grande preocupação. No decorrer desses próximos dias, reta final do mês de abril, comecinho de maio já, expectativa de tempo seco em grande parte da região centro-oeste. O sol vai predominar e garante o andamento das atividades em campo. Onde tem expectativa de chuva, como no Goiás, também no Mato Grosso, apenas pancadas rápidas, isoladas e sem grandes acumulados. Volumes que, de modo geral, não devem passar dos 30 milímetros distribuídos em cinco dias. No próximo bloco, pesquisa da Embrapa mostra como promover sustentabilidade na cultura da soja. E tem mais a previsão do tempo para as regiões sul e sudeste. A gente volta já já. Eu escolhi fazer do cultivo da terra a minha vida. É dela que eu tiro o meu sustento, que alimento o mundo, que vejo o meu amor pela agricultura passar de geração em geração. E agora, eu escolhi ter mais liberdade. Eu escolhi uma nova tecnologia, muito mais simples, que vai aumentar a produtividade da minha lavoura e a rentabilidade dos meus negócios. E beneficiar toda a cadeia de soja. Eu escolhi o sistema Enlist. Eu escolhi o melhor para a minha lavoura através de um sistema de alta performance, muito mais simples e flexível, onde eu controlo milhares de hectares bem aqui, na palma da minha mão. Eu escolhi fazer meu futuro acontecer agora. E você, qual a sua escolha? Bem-vindo à liberdade. Chegou em Enlist. A escolha mais simples para a sua produtividade evoluir. A Embrapa completou nesta semana há 50 anos. A empresa brasileira de pesquisa agropecuária anunciou mais de 30 tecnologias voltadas a soluções sustentáveis para o agro do país. Entre elas, a apresentação de um inseticida biológico em parceria com uma empresa privada, para o controle da mosca branca. Também foram assinados acordos de cooperação com o Instituto Avon para o desenvolvimento da cadeia do Pinhão e com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, para ampliar as pesquisas com fertilizantes. Segundo o Balanço Social da Embrapa, para cada real investido na empresa em 2022, R$ 34,70 foram devolvidos à sociedade brasileira. Segundo a AG Rural, a colheita da safra 22-23 de soja chegou a 92%. Os trabalhos finalizaram em todo o Centro-Oeste, Sudeste e também na Bahia, Tocantins e Rondônia. Entre os estados que ainda estão colhendo, o Rio Grande do Sul é o que tem a maior área. Pesquisa da Embrapa Soja aponta que a promoção da sustentabilidade na cultura da soja deve atuar com quatro pilares. Genética avançada, bioinsumos, soja, baixo carbono e agricultura digital. É o que a repórter Lara Leão foi conferir em Cascavel, no Paraná. A cada ciclo no campo sempre vem um assunto que não sai de pauta, sustentabilidade. Essa palavra pode ser resumida da seguinte forma, agir no presente com o objetivo de um futuro. O Brasil passou de importador para exportador de alimentos, olhando a longo prazo e investindo em ciência e tecnologia. Hoje temos a missão de produzir mais alimentos e o caminho é, sem dúvida, o investimento em sustentabilidade. Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente está falando do quê? De um manejo de solo bem feito, de um uso racional de produtos químicos, de um monitoramento da safra, de escolher a melhor época de plantio. Então existe um conjunto de decisões agronômicas que são baseadas em critérios, em desenvolvimento de pesquisa. Quando se fala em pesquisa, a Embrapa é sempre uma grande referência. A Karina Rufino é chefe de transferência de tecnologia da Embrapa Soja. Ela apresenta uma pesquisa que traz informações importantes sobre a sustentabilidade da soja, abordando quatro eixos importantes, como genética avançada, bioinsumos, soja baixo carbono e agricultura digital. Esses eixos são considerados de impacto para os próximos anos dentro da agricultura. O que a gente vem fazendo? A gente reorganizou a nossa estrutura de pesquisa, onde você continua tendo as áreas temáticas específicas, com os especialistas estudando, por exemplo, o manejo fitossanitário, como é que você trabalha um manejo de inseto, como é que vai lidar com a questão da doença, como é que você faz uma rotação para evitar uma resistência de plantas daninhas. Então, quando você tinha tudo isso trabalhando de forma isolada, quando a gente olha para os eixos de impacto que a gente precisa ter para os próximos anos na agricultura, a gente reorganizou tudo isso com quatro grandes focos. De acordo com a pesquisadora, a Embrapa Soja vem investindo em diferentes frentes da genética. Do melhoramento clássico à edição do genoma da soja, que, segundo ela, possibilita alterar partes do DNA da própria soja, modulando características desejáveis, sem a necessidade de introdução de DNA de outras espécies. Na parte de bioinsumos, a Embrapa vem estimulando a diminuição do uso de fertilizantes de origem não renovável por insumos de base biológica na soja. Outro eixo explorado na pesquisa é o programa Soja Baixo Carbono, que tem o objetivo de mostrar a sustentabilidade da produção brasileira, ressaltando as boas práticas de preservação do meio ambiente, que proporcionam redução da emissão de gases de efeito estufa. E, por fim, a pesquisa traz a ferramenta agricultura digital. É que várias soluções já estão disponíveis para atender as necessidades do campo e ajudar o produtor na tomada de decisão, favorecendo a redução de custos e implementação de práticas cada vez mais sustentáveis. Trabalhar com o agronegócio, que ele tem uma importância tão grande para o nosso país, a gente precisa ter ciência e tecnologia. Eu costumo dizer que trabalhar com ciência é ter os pés no chão e os olhos ao longe. Então, é por isso que a gente está fazendo esse trabalho com esses quatro eixos. A gente olha para onde está caminhando a agricultura, o que são as oportunidades, as grandes tendências que tem, e aí a gente precisa fazer um trabalho de base. A missão da Embrapa, em última instância, é agregar valor para o produtor. Trazer solução para ele é garantir uma agricultura cada vez mais eficiente em termos de produção, com menor impacto no ambiente e que isso fique como rentabilidade para o produtor. Depois do avanço da frente fria, uma massa de ar seco avança pelo sul do Brasil. E a semana termina com o tempo seco de volta. Esse tempo firme acaba beneficiando o andamento das atividades de campo nos três estados da região sul. Mas nos próximos dias, já tem previsão de chuva de novo, especialmente no Rio Grande do Sul, por conta da formação de uma nova frente fria, que deve acontecer já no domingo, provocando pancadas de chuva em grande parte do estado. Acumulados entre 10 e 30 milímetros podem ser registrados, mas de modo geral, uma chuva pouco expressiva. Enquanto que em Santa Catarina e também no Paraná, nada de chuva, até o comecinho do mês de maio, e o andamento das atividades de campo vai continuar sem nenhuma preocupação. Com o avanço de mais uma frente fria pelo centro-sul do Brasil, nuvens carregadas se espalham e o tempo volta a ficar instável. Mas isso não vai durar muito tempo. No decorrer desses próximos dias, o tempo firme vai predominar em praticamente todo o estado de São Paulo, no sul de Minas e também no Triângulo Mineiro. O tempo firme será benéfico até o comecinho do meio de maio para a colheita do café, que já começou em algumas localidades, e também para o corte e moagem da cana-de-açúcar. Tem previsão de chuva neste período, especialmente nas áreas mais ao norte da região. No Espírito Santo, também nessas áreas de Minas Gerais, volumes que podem variar entre 35 e até 80 milímetros. Uma chuva que faz a manutenção da água disponível no solo. Pode até provocar algum transtorno de forma pontual, mas é uma chuva muito bem-vinda, principalmente na metade norte de Minas e no estado capixaba, porque a irregularidade dessas chuvas nas últimas semanas provocou um déficit hídrico. Então, é uma chuva que vem para recompor essa umidade no solo, garantindo um desenvolvimento das lavouras. Bom, como andam os trabalhos no campo? Chegou a hora do nosso foco no campo e a gente vai ver onde o nosso mapa vai parar hoje, para onde ele vai nos levar. Vamos ver qual região, então, do país. A gente está lá no Nordeste. A gente vai lá para a Bahia. Quem está lá para falar com a gente é o Anderson Pessotto, agrônomo de campo da Pioné Sementes, lá na Bahia, em Luiz Eduardo Magalhães. Tudo bem, Anderson? Seja muito bem-vindo. Boa noite para você. Nos conte, né? Já sei ali que o milho verão já está no ponto de colheita e o milho safrinha, ou segunda safra, safrona, já está em um ótimo desempenho aí na região. Traça um cenário agora para a gente, né? Traga aqui para a nossa audiência como é que estão, então, todos esses trabalhos a campo, em especial com o nosso milho. Boa noite, Renata. É um prazer estar participando do Agro em Foco aqui. Estamos fazendo um breve panorama aqui da safra, aqui na região do oeste da Bahia. A gente tem a Sória, está finalizando a colheita. Agora, aí na próxima semana, do dia 27 de abril, estaremos finalizando a colheita. E com relação ao milho, o milho está no ponto de colheita, está iniciando a colheita em ritmo lento, no caso, né? Devido à colheita de sódio que está sendo finalizada. E o milho safrinha está no campo, principalmente na área irrigada, está em ótimo desenvolvimento, está no estágio vegetativo e provavelmente teremos uma boa produtividade. Exatamente. Chegando a esses dados da Conab, até recém divulgados, né? Todo mês tem o levantamento. Então, aí na região, vocês também vão crescer, tanto em produção quanto produtividade? Qual que é a expectativa aí dos produtores e da própria Pioneer? Então, com relação à soja, as produtividades estão caminhando para um ano excelente, né? Se pegar os relatórios de safra, aí aponto para uma média histórica novamente aqui para a Bahia, né? Porém, algumas áreas enfrentaram um período de estiagem entre os meses de janeiro e fevereiro. Então, uma expectativa de uma produtividade média de 67 sacos por hectare, provavelmente a gente vai ter uma baixa aí, em torno de um a dois sacos aí por hectare. E com relação ao milho, né? O ano foi excelente. Ano passado, a gente teve alguns problemas com o excesso de chuva e luminosidade. Acabou afetando a absorção de nutrientes. E essa safra a gente teve um ano excelente em termos de condições climáticas para a cultura do milho. E tem uma expectativa de produtividade média em torno dos 180, 190 sacos por hectare. Excelente. Falando do milho irrigado, praticamente o que compõe aí a região de vocês, o que vocês aguardam também de rendimento aí com o nosso milho? Então, o rendimento do milho irrigado aqui no oeste da Bahia, como se fosse um milho de alto investimento, por estar aí embaixo de sobreirrigação, a gente espera um rendimento aí média de 180 sacos por hectare também. Maravilha. Comercialização, como é que está, Anderson? Porque tivemos aí um grande atraso em plantio, e claro, isso puxou também para outras culturas, depois da soja. Como que está esse ritmo de comercialização, fazendo um comparativo aí em anos passados, em médias anteriores? Então, a gente tem um panorama Brasil nesse sentido, né? Comercialização no Brasil está atrasada com relação aos últimos anos, né? No ano passado, falando aqui da Bahia nessa mesma data, pensando em história, a gente tinha 92% da safra comercializada, esse ano a gente tem apenas 49%. E se tratando de milho, repete-se o mesmo cenário. Esse ano aqui o milho está com 22% apenas da safra comercializada, né? Isso aí vem de vários fatores, principalmente o preço abaixo das comórdias, questão de baixo de dólar também, está afetando um pouco essas comercializações, né? Perfeito, Anderson. Obrigada, viu, por sua entrevista aqui, por trazer um pouco da realidade dessa região tão linda, que é Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia Oeste. Muitíssimo obrigada. A gente volta a se falar em outras oportunidades. Um abraço para você. Um abraço. Eu que agradeço a oportunidade. Tchau, tchau. E no próximo bloco, eu converso com o Felipe Soares, supervisor de eventos da John Deere, em pauta a importância da AgriShow para a expansão de mercado, uso de tecnologias e máquinas agrícolas. E é claro que tem previsão do tempo para as regiões norte e nordeste. A gente volta já já. Olá, tudo bem? Eu sou o Jurandir e eu vim aqui no AgriVoco para convidar vocês para participarem de um jogo bem legal. Bora lá? Toda semana eu estou conversando com o concessionário do Brasil para ver como o nosso time está apoiando os agricultores. Corra para as redes sociais da John Deere, fique por dentro e tente adivinhar a minha próxima visita na série Encontre o Jurandir. Espero por você lá, hein? A AgriShow 2023, Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação, será realizada entre os dias 1 e 5 de maio, em Ribeirão Preto, no interior paulista. Considerada a maior e mais completa feira de tecnologia agrícola do mundo, chega a sua 28ª edição com foco em conectar pessoas e tecnologias. Serão mais de 800 marcas expositoras do Brasil e do exterior e a John Deere manterá a tradição de trazer um dos estandes mais tecnológicos, conectados e movimentados do evento. Além de apresentar lançamentos e novidades tecnológicas em máquinas e soluções para os produtores rurais brasileiros, a John Deere comprova seu alinhamento com os temas sustentabilidade e a conexão entre as pessoas e o campo. Por isso, promove diferentes atividades, incluindo ciclo de palestras e discussões sobre o agro nacional. Para a John Deere do Brasil, a AgriShow é uma oportunidade de reunir diferentes segmentos da cadeia produtiva do agronegócio e fomentar o futuro do setor, integrando todos ao seu ecossistema, conectando máquinas, tecnologia, pessoas e inteligência para maior eficiência e rentabilidade de forma sustentável. Como acabamos de ver, a AgriShow começa na próxima segunda-feira, dia 1º de maio, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Então, para a gente saber mais sobre a feira, o evento, suas novidades, a gente recebe aqui no estúdio o Felipe Soares, supervisor de eventos da John Deere. E em pauta, claro, toda a relevância da AgriShow para a expansão de mercado, uso de tecnologias e máquinas agrícolas. Felipe, que gosta de... é conhecido, né? Acabei de descobrir como o Fio. Seja muito bem-vindo. Um prazer tê-lo aqui no nosso Agro em Foco. Boa noite, Renata. Bom, eu gostaria de saber, porque, assim, vocês sempre desempenham um papel de muita relevância em feiras e eventos e é muito aguardado, o pavilhão ou o estande da John Deere. Todo mundo quer visitar, porque é muito tecnológico, muito interativo, muito dinâmico, né? E o que a gente pode esperar, então, dessa AgriShow? Renata, a gente pode esperar muita novidade. Temos novidades em todas as etapas do ciclo produtivo. Vamos apresentar máquinas, grandes novidades, novidades que a gente trouxe de fora para cá para apresentar na AgriShow desse ano. Máquinas muito tecnológicas, passando na parte de pulverização, plantio a gente tem novidade, colheitadeira a gente tem novidade. Então, enfim, a gente tem muita coisa. A gente pode esperar uma feira muito tecnológica, com bastante novidade mesmo para todo mundo. Bom, e daqui a pouco a gente sabe que já tem a colheita da segunda safra de milho. Então, todo mundo de olho, né? No mercado das máquinas, de colheitadeira. Tem muita expectativa também para a safra e já a perspectiva safra de soja. 23, 24 produtores já começaram a se planejar. E a gente tem os números de uma safra ainda da passada recorde aí no Brasil de soja. Ou seja, há muitas possibilidades, né? E esse ritmo, vocês têm sentido, da própria companhia, da John Deere, né? Toda essa expansão e esse otimismo é percebido no mercado pelos produtores. Como é que vocês têm tido esse feeling, né? Já das feiras do calendário agrícola que a gente acompanhou até agora? Com certeza, Renata. A gente se preparou para a AgriShow justamente pensando em tudo isso. É uma feira que tem uma preparação de muito tempo. E eu acho que o que a gente vai apresentar lá e o tamanho que traz a feira, a relevância que traz a feira, eu acho que demonstra e reflete esse otimismo já apresentado nas feiras anteriores. Então, nós da John Deere estamos todos muito animados com mais uma AgriShow nesse ano. Bom, a gente fala muito também da questão de dados, conectividade. Já trouxemos aqui especialistas da John Deere para falar especificamente dessa área, né? E que realmente chama e cresce muito. Como que vocês têm trabalhado também nessa aposta de cada vez surpreender mais, né? Com o uso de tecnologias, tudo isso em benefício do produtor e da produtora rural. De quem está ali no dia a dia no campo? A gente traz um stand muito tecnológico e o muito tecnológico não é só nas ativações. As ativações vão estar lá. Temos bastante novidades, bastante interatividade. Isso demonstra um pouco da tecnologia. Mas, voltando para o lado das máquinas, elas também. Então, a gente tem alguns espaços dedicados no nosso stand para mostrar o benefício do uso da conectividade, das tecnologias das máquinas. Então, tem algumas partes do stand, do stand, desculpa, que são mais tecnológicas ainda. Então, justamente para trazer essa conexão de tecnologia a benefício do produtor. Certo. E aí, claro, eu imagino que vocês ainda estão aí segurando o ouro, digamos assim, porque os produtores querem saber, né? O que a gente vai poder ver, encontrar de novidades, né? Vocês esperam realmente o momento agri-show para lançar, para apresentar essas novidades, porque a gente sabe que é a maior feira de tecnologia, inovação e maquinários, principalmente, implementos agrícolas também, da América Latina. Então, todo mundo aguarda aí o que vai acontecer na agri-show. Então, o que a gente pode esperar assim? O que vocês estão planejando? Renata, eu já não posso entregar o ouro todo aqui. Mas, com certeza, a gente vem para a agri-show, a gente vem muito animado. E essa animação se reflete nos lançamentos. Então, a gente vai ter lançamento para a colheitadeira, a gente vai ter lançamento para a pulverização, a gente vai ter lançamento para a plantio. Então, quem for, não vai se arrepender. Com certeza, a gente vai trazer bastante novidade para o nosso produtor. Phil, das experiências que vocês tiveram, a gente sabe que a agri-show representa uma etapa super importante para a expansão do mercado, para o nosso agronegócio e produtores que vão do Brasil e do mundo efetivamente para a agri-show. Então, de que maneira essa feira é tão relevante para vocês, para apresentarem, de fato, esperar esse momento para apresentar as novidades, dado todo esse cenário, que realmente o pessoal vai focado, o que vai ser lançado na agri-show. É o que norteia o mercado e fora o volume de negócios que vocês fecham durante a feira, durante a semana e também posterior ao longo do ano, que é bastante representativo. Então, conta um pouco desse cenário para a gente, das experiências passadas. Renata, a agri-show nunca é só uma semana. Todo mundo espera, como você mencionou, a feira já. E a gente começa a falar da feira antes, então. Na semana que vem, a gente já tem algumas coisas sendo publicadas. Durante a feira, claro, a relevância que a agri-show traz, se não uma das maiores, a maior feira da América Latina, que recebe mais de 190 mil pessoas ali durante a semana, não só do Brasil, como você mencionou também, e não só durante a feira. O pós-feira ainda continua. Então, tem muito conteúdo, tem muitas negociações que continuam ao longo do mês de maio inteiro. Então, o produtor espera isso, espera esse momento realmente para, muitas vezes, ter a tomada de decisão ali, tendo todas as possibilidades que são apresentadas durante a feira. Exatamente, Fih, vocês sentem, assim, esse termômetro ao longo do ano, por exemplo, produtor ou produtora, ou outras companhias parceiras. Olha, vi esse lançamento na Agri-show 2022, pegando o exemplo do ano passado. E aí, o que a gente pode fazer para, enfim, para negociar? Então, tem muito disso como uma feira referência para o setor? Sim, muitos negócios começam ali, muitas coisas são apresentadas ali e não ficam só no momento em Ribeirão Preto ou no momento da feira especificamente. E muitas ideias saem dali já para uma possível troca no futuro. Então, as pessoas vão lá, visitam, já pensam no futuro que pode ser feito mais para frente na próxima colheita ou na próxima safra, enfim. É uma feira de impacto muito grande para todo o negócio, realmente. E agora, também, falando desse avanço de tecnologia, hoje a gente fala, não é mais Agro 4.0, já é Agro 5.0, uso de drones, todos esses dados e plataformas, os hubs de inovação. A gente já trouxe aqui, por exemplo, a Agritec Garage. Ou seja, são muitas conexões, o ecossistema de inovação tem sido muito transformador. E de que forma também vocês têm tido, assim, digamos, essa ligação, tanto nas feiras quanto no dia a dia, né? O que você tem percebido por meio dos eventos também, por onde a John Deere passa? Renata, incrível o seu comentário, porque a gente traz na AgriShow justamente o ecossistema John Deere, colocando a pessoa no centro desse ecossistema, o produtor, os parceiros, os nossos funcionários, os nossos concessionários no centro desse ecossistema. E, realmente, hoje, a geração de dados que uma máquina tem é tremenda. E esses dados, para fazerem sentido, eles têm que ser transmitidos através de conectividade 5G, que é uma parte muito importante do agronegócio. Então, a gente tem visto, e por isso que a gente explora cada vez mais, o ecossistema John Deere, para deixar claro para todo mundo que a John Deere é a melhor parceira que eles têm para o seu negócio. E agora, falando também, quem não tiver essa possibilidade de estar em loco ali na AgriShow, vocês vão fazer alguma maneira também de interação, né? Para esse público online, digamos assim? Renata, essa é uma das partes mais incríveis que a gente aprendeu bastante em como fazer. Então, sim, quem não puder estar presente lá, a gente vai disponibilizar o nosso estande de maneira virtual, através do John Deere Conecta. Então, a partir da semana da feira, então, no dia 1º de maio, ele entra ao vivo. E lá, tudo o que acontece na feira, ele vai poder vivenciar. Então, vai poder ver as máquinas que estão no nosso estande, todas as ativações também. Além disso, todo o conteúdo que vai ser transmitido no nosso palco, o Safra de Inovações, ali ele vai ser transmitido ao vivo para você que está em casa ou qualquer lugar do Brasil e do mundo. Muito bom. E para a gente fechar aqui, claro, a gente sabe de toda essa demanda de produção, de montagem dessa estrutura que é gigante, né? Um dos pavilhões ali estantes mais complexos e interativos durante a AgriShow. Como é que é feito esse processo? Quanto tempo antes, enfim, para levar toda essa tecnologia ali em tempo real para quando for o início da feira, estar tudo lindo e todo mundo já se conectando ali bastante com a John Deere? Essa é a pergunta do ouro, Renata. A gente começa a trabalhar na AgriShow. Eu não vou falar que é imediatamente, após que acaba a edição. Mas, praticamente, no mês de setembro, a gente começa a ter as primeiras conversas. E essa é uma feira que envolve não só de um dia, mas todos os concessionários, pesquisas com clientes também. Então, a partir de setembro, a gente começa a tratar e definir todas as ideias, o que vai ser lançamento, como a gente vai se posicionar, o que a gente vai apresentar. E, efetivamente, a montagem ali do stand, a gente começa no mês de março. Então, ou seja, é muito antecipado para a gente garantir uma experiência completa para todos que nos visitem. Muito bom, excelente. Então, adorei conhecer um pouco mais do trabalho de vocês, e mais que isso, passar para todo o nosso público, toda a nossa audiência online, de como que vocês vão já estar na AgriShow 2023, trazendo já alguns detalhes. Como você disse, Fio, não posso entregar todo o ouro, mas, gente, vai ter muito lançamento, muita novidade, e podemos nos surpreender mais uma vez com todo o stand da John Deere, com certeza. Obrigada, viu? Um prazer te conhecer, Fio. Obrigado, o prazer foi meu. Bom, e agora a gente vai ver com a meteorologista Amanda Souza como é que fica o tempo nas regiões norte e nordeste. A imagem de satélite mostra nuvens bastante carregadas sobre a região norte do país por conta das instabilidades tropicais, como a zona de convergência intertropical, que insiste em não ir embora e tem mantido a chuva bastante expressiva na região, provocando transtornos com relação ao avanço das atividades de campo por conta do solo já encharcado. No decorrer desses próximos dias, ainda tem previsão de chuva. Entre os dias 28 de abril e 3 de maio, uma chuva ainda expressiva, principalmente nessas áreas em amarelo do mapa, mas, de modo geral, pancadas irregulares na região norte. Boa parte da região pode registrar apenas acumulados menos expressivos, abaixo dos 30 milímetros. Mas a preocupação continua grande, especialmente nessas áreas mais ao norte do Pará, também no Amapá e até pontos do noroeste do Amazonas, em que os acumulados podem passar dos 70 milímetros, não se descartando o risco de alagamentos e erosão do solo. A zona de convergência intertropical ainda organiza nuvens carregadas na faixa mais ao norte do país. Em áreas do nordeste, a chuva tem acontecido de forma muito irregular e mal distribuída nas últimas semanas. O excesso de umidade no Maranhão, por exemplo, tem atrapalhado o andamento da colheita da soja e também do arroz, enquanto que em áreas da Bahia, do sul do Piauí, o número de focos de queimadas tem aumentado cada vez mais por conta da estiagem e do forte calor. No decorrer desses próximos dias, pouca coisa muda nessa distribuição das chuvas. Ainda muito irregulares no território baiano, até chove no oeste da Bahia com acumulados entre 10 e 30 milímetros, mas uma chuva ainda insuficiente para reverter o déficit hídrico na maior parte das lavouras. Os maiores acumulados ainda devem cair no Maranhão, também em partes do Piauí e do Ceará. Nessas áreas em amarelo do mapa, volumes que podem ultrapassar a casa dos 70 milímetros em apenas cinco dias. O Agro em Foco vai ficando por aqui. A gente vai dar uma pausa nos meses de maio e junho para preparar a terceira temporada do nosso Agro em Foco, que vai retornar de cara nova com outro formato. Mas sempre com conteúdo técnico de qualidade e as principais informações sobre o agronegócio brasileiro. Aguardem, viu? Enquanto isso, vocês podem aproveitar para acessar todo o nosso acervo aqui no YouTube, no canal da Pioneer Sementes. Uma excelente noite para vocês e até breve. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri